Olá Voters, Alexandre XRE300 na área, vamos dar mais uma saída, odômetro 410.6 quilômetros, odômetro total, bateria carregada, temperatura 34 graus, exatamente, aqui na garagem a temperatura está assim. Vamos lá na Voters, primeira assistência técnica, a trava aqui da bateria está com mau funcionamento, já veio assim de fábrica, fiz o agendamento, vamos lá, deve ser coisa simples de resolver, isso não atrapalha o funcionamento, só atrapalha para tirar a bateria, e vamos lá resolver esse problema. Saindo aqui de Camaragibe, bem pertinho aqui da divisa com São Lourenço da Mata, vamos usando aqui o modo ecológico, porque é garantido a autonomia aí para eu fazer esse percurso de uns 40 e sei lá, 45 quilômetros, ida e volta né, da minha casa até a Voters e da Voters até em casa. Se necessário a gente carregaria lá, mas é suficiente, a carga é suficiente de ida e volta, para o modo ecológico. No modo estándar já não garanto, pois o consumo de bateria no modo estándar é bem maior. Se aqui no modo ecológico eu consumo um pouco mais que 2KW de potência, no modo estándar chega a 4KW. 3KW de potência, é bem mais do que 1KW das baterias. Como eu só tenho as baterias, só tenho uma bateria aqui, então numa distância dessa eu devo usar aqui o modo ecológico. Diferente do percurso do caso da trabalho que é bem menor, então eu uso o standard. E quando necessário até um pouquinho do turbo. O turbo chega a 5KW de potência aqui. Mas aí E aí Seria massa aqui Nos postos de gasolina Eles disponibilizassem Um ponto de Uma tomada Para a gente carregar a moto E que fosse cobrado Uma tomada lá com Com medidor E cobrasse o valor Justo aí Pelo quilowatt e hora consumido Então você poderia recarregar Sua Sua volta ZVS Em qualquer posto de gasolina Logicamente leva tempo né Aí seria numa parada Para o almoço Uma parada para o jantar Você Iria fazer a refeição lá Tranquilamente Sem pressa Enquanto a moto carregava Logicamente Quem não tem pressa né Vai Boa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 hahaha A CIDADE NO BRASIL Estamos na avenida Caxangá, esta avenida aqui tem 6km em linha reta, não tem curvas A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui Aqui Está todo remendado O asfalto e muito mal feito Aqui 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 Como Aqui 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 A CIDADE NO BRASIL Vou passar aqui que esse pessoal está andando devagar demais Olha aí, essa é uma rala aí, se for deve ser a Fatboy Olha aí, o casal com capacete igual, health Ficou massa, bonito é esse grafismo A CIDADE NO BRASIL Eu já tive capacete health, escamuteável Agora é muito pesado Provavelmente era o escamuteável Acredito que os demais que não sejam escamuteáveis Talvez sejam mais leves Ele pesava 1,8 kg Aí agora eu vim pro LS2 aqui, tricomposto Aí é outra coisa 1,2 kg Aproximadamente Hoje eu vim com o capacete que eu usava O LS2 Tem aqui azul, verde Eu usava na Versys Porque o vermelho novo que eu comprei O adesivo que segura a GoPro saiu Fiz alguma coisa errada que saiu lá o adesivo É pra filmar aqui Eu tô usando esse capacete Que já tá pronto E aí E aí E aí E aí Aqui as placas de concreto estão quebradas E aí 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 Chegando no finalzinho da avenida Caxangá E estamos ainda com 83% de bateria Lembrando que é uma única bateria Quem gosta de andar forte realmente Só vai uma EVS com duas baterias Eu como estou procurando aqui a economia Está ótimo Até porque se eu tivesse duas baterias eu ia acelerar mais Ia andar no modo estándar do tempo todo E é aí que a eficiência diminui A valeta A suspensão dianteira é bem dura Já a traseira é bem macia A suspensão de bateria Saímos ali da avenida Caxangá Passamos pela rua Benfica Aqui no Recife E vamos acessar a avenida Abdias de Carvalho Aqui em frente ao Sport Clube do Recife A suspensão de bateria é bem solos A suspensão de bateria é bem solos A suspensão de bateria é bem solos O que é menos que isso A suspensão de bateria é bem solos E vamos lá Aqui no Recife Vamos lá. Eu não zerei o trip, então eu não sei quanto posso andar aqui, aliás, quanto eu já andei. Meu velho, que solzinho, viu? Vamos lá. Pega por aqui. Eita, boa viagem. Aqui é o campo do... Campo não, né? A arquibancada da Ilha do Retiro. O campo do Arruda, Santa Cruz, fica praticamente do outro lado da cidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Hedjão de Mangue. Estamos passando aqui no bairro de Joana Bezerra Em Recife Bairro de Joana Bezerra Fiscalização eletrônica 60 por hora É que eu tô no modo econômico Posso usar o acelerador no máximo Aqui sem medo Não vou ser Penalizado Pelo radar Estamos passando aqui sobre Metrô do Recife Metrô que tá sendo castigado aí Por falta de verbas Metrô que tá sendo castigado Acelerador no talo Quero nem saber A direita do Shopping Rio Mar Estamos sobre a bacia do Pina E o bairro de mesmo nome aí na frente Pina 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 Tchau, tchau. Um tempo atrás, acho que ainda é. A partir daqui, faixa exclusiva de ônibus. Eu achei estranho, porque antes eu acho que era desde lá no começo. Vou pegar logo essa faixa de carro. Porque eu vou pegar a faixa da esquerda da Avenida Domingos Ferreira. E aí 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 Eu tô vendo o sinal fechado lá na frente. Nem adianta correr Aí o sinal abriu, você pega a onda verde Semáforos sincronizados E aí 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 Sombrinha boa rapaz Acho que é pau-brasil Bem parecido Será que aqui é a loja de firma? Tota moto Deve ser aí a Chicago Motos Nós estamos próximo da Volks Estou aqui com 73% de bateria ainda Estou aqui com a cidade E podemos acelerar sem medo de ser mutado Já chegou Cheguei cedo Vou colocar a moto aqui de lado E depois levar pra oficina E depois levar pra oficina Pronto, upload lá Luiz, até lá, até a próxima Até mais Tchau Show de bola, meu velho Show de bola Show de bola Saindo da Volts Voltando pra casa Problema da trava funcionada Foi um pequeno ajuste Excelente atendimento Fui muito bem atendido lá Funcionários são cordiais Tratam bem os clientes E eles são bem solícitos Eles procuram Atender todas as demandas que o cliente Precisa Parabéns aí a equipe E ainda ganhei um brinde lá Ganhei o cordãozinho da chave Que eu não tinha, né? Eu só tinha o da Kawasaki Aí eles me deram o cordãozinho da Volts E ainda peguei uma camisa Show de bola, meu velho Estamos aqui no bairro de Boa Viagem Sentido aqui é o bairro do Pina Recife Engraçado, eu fiz um comentário lá no Instagram da Volts Que é dizendo, né? Que antes de comprar a minha moto Eu vi que tinha atraso lá De um ano nas entregas E que eu queria muito essa moto aqui E eu iria esperar E foi o que eu fiz, né? Comprei, esperei Fui na fé Esperei, recebi a moto Depois de De um ano e três meses E hoje estou satisfeito aí A moto Nota 10 Nota 10 em economia E mobilidade urbana Eu falei lá com o Luiz Lá da flagship de Recife E ele falou uma coisa interessante Que é real As pessoas precisam conhecer melhor os produtos Que que compram Que adquirem Por exemplo Se você vai Vai comprar uma moto Pra Pra fazer Viagens aí Interestaduais Qual melhor? Você comprar Uma moto pequena Ou uma Big Trail Isso, claro, né? Dentro das suas condições Aí o cara Por exemplo Tem gente que compra Uma moto elétrica Pra Pra andar em alta velocidade E percorrer longas distâncias Não é O propósito Das motos elétricas De baixo custo Isso aí pode até ser Propósito de uma moto elétrica Mas de custo Altíssimo O propósito Azul Horizonte Tem gente que heel Tchau 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá E aqui ó, radar, fiscalização eletrônica 60 por hora E eu tô com o acelerador no máximo Usando o modo ecológico Ela limita a velocidade Economiza bastante energia E você andar corretamente no trânsito urbano E aí E aí Os motoristas aí estão por medo do radar Aí fica andando abaixo de 40 E aí E aí E aí E aí E aí Eita E faz barulho a ela, viu E até um barulho gostoso de se ouvir E aí E aí E aí Aqui tá habituado a andar sempre a 80, 100, 120 por hora Quando anda aqui a 45, 50 Tem a sensação que tá parado Mas não está Olha aí o rio Capibaribe Ilha do Leite Ilha do Leite Ilha do Retiro Vou pegar por aqui Pra pegar Abdias de Carvalho E depois A Caxangar Bom Quando você para atrás de um carro Você verifica se o farol tá correto Se tá funcionando direitinho Olha que se o farol tá aqui Vai E aí Vamos lá. 70% de bateria. 70% de bateria. 70% de bateria. 70% de bateria. O motorista encontrou um conhecido. 70% de bateria. 70% de bateria. 60% de bateria. 80% de bateria. Vamos lá. Vamos lá. Lá na assistência técnica da Volts. Eu perguntei lá porque a fila demorou quase um mês o período de agendamento. Ela informou que eles só agendam duas motos por dia para poder dar atendimento a alguma emergência que possa fazer sem agendamento. Vamos lá. Lá na assistência técnica da Volts. Lá na assistência técnica. É a mesma coisa que eu que moro perto. Não é para você ir direto na assistência técnica. Você abre o chamado. Eu não sei como é que funciona aí quem mora longe. Porque tem as oficinas mecânicas aí que fazem parceria com a Volts. Então eles vão indicar aí a mais próxima. Agora realmente deve ter algum lugar aí que nem parceiro tem. Aí como é que é eu não sei. É três cabos. É um freio combinado. Cabo velocímetro e dois câmeres do freio combinado. O carro saiu no arranque arretado. Só que lá na frente o sinal está fechado. O carro saiu no arranque. Vamos lá, vamos lá. Essa região aqui do Recife é bem arborizado. Estamos aqui no bairro da Madalena. Vamos lá. 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 Essa rua aqui só tem agência de veículos. São veículos usados, seminovos e usados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara do carro ainda insiste em correr e parar no sinal. Cara, é engraçado o meu trajeto para o trabalho, casa-trabalho. Da Kawasaki 650. Eita barulho arretado. Só faz zoada. A diferença de tempo, cara, do caso do trabalho usando a Kawasaki e usando a Volta CVS, assim, no modo Eco e Standard. Usa o Standard só na rodovia. Mudou apenas três minutos. Acredite se quiser. Claro, se o trajeto fosse todo na rodovia, talvez a diferença fosse maior. Mas como tem boa parte é urbano, aí o que define o tempo aí é o trânsito urbano. Ou enfim. Duas como um. Deixa eu ver. Ei Har kalki. E aí? Eu sou praê. E aí? É. Tempo. Um tempo choro? Me dá pra ver. Tá largando. Eu acho que é peça. E aí? É. É um tempo, gente. Vou apertar, usar aqui o modo standard pra sair dessa faixa e vir pra essa. Tinha um carro colado aqui comigo e aqui eu volto pro modo eco. Com a carga que eu tô aqui até daria pra usar o modo eco ou standard pra ir pra casa. Mas, ei meu véi, isso tá errado. Mas como a intenção de comprar essa moto aqui é economia, então vamos economizar. Pra quando a gente for passear de Vest ter dinheiro pra gastar na Vest. Encher o tanque e andar por aí. E aí E aí Estamos na Avenida Caxangá Recife Estamos na Avenida Caxangá Recife Estamos na Avenida Caxangá Recife Trânsito Urbano sempre tem carro acessando a via Caxangá Recife Aí quando você pensa que o modo ecológico é muito lento, aí você encontra um carro mais devagar que você Aqui em Recife, região metropolitana tem muito motoboy e tal, que sai acelerando tudo e tal, mas eu já percebi que tem vários, não são poucos Que já entraram na linha da economia, sai suave no sinal e anda em média a 50 por hora Porque eles já, esses aí aprenderam né, que usando a moto dessa maneira eles conseguem no final do mês ter um trocadinho a mais aí no bolso Aí esses caras aí Que andam assim eles E não empinam a moto, não E anda de forma econômica E aí E aí E aí Parece que tem uma moto ali que tá fumaçando, não vem Sai Pode ser anel de seguimento Fica por aqui pra me afastar dele Ficar respirando aquele fumaça de óleo Fumaça de óleo lubrificante Isso com certeza não faz bem Isso com certeza não faz bem E aí 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 Vamos lá. Finalzinho da Avenida Caxangá. Eita, olha a operação ali. Já enchei o caminhão de moto. Infelizmente, muitos condutores de motocicleta, digamos assim, andam irregular. Documentação da moto irregular, habilitação irregular, quando tem. Aí quando o pessoal, o Detran, o Aguarda Municipal, ou os dois em conjunto, faz uma operação aí dessa aí, rapidinho enche o caminhão. Para você ver que a quantidade de condutores irregulares no trânsito não é pequena. Então isso reforça mais ainda os cuidados com a segurança e você aprender e usar ao máximo a pilotagem defensiva. Sempre estar atento ao trânsito e prever possíveis situações de risco e procurar evitá-las com antecedência. Você tem que estar sempre monitorando os retrovisores. Porém, você não pode fixar sua visão no retrovisor por muito tempo. A olhada é numa fração de segundos. Você não pode perder um segundo inteiro olhando para o retrovisor. Porque é tempo suficiente do carro da frente frear e você não perceber. E esse carro aí, por exemplo, ele freou, mesmo estando longe do lado do outro. Porque uma moto aqui, queria acessar e ele deu permissão. Aí numa dessas que você está aqui há um ou dois segundos olhando para o retrovisor, você bate nele. Lógico, no começo é difícil, mas com a prática você consegue dar essas olhadas rápidas e sempre se manter em uma condição segura. É num cruzamento que não seja... Que não tenha o semáforo. A preferência, lógico, é de quem vem da direita. Mas, de preferência, dê a preferência, né? Pare e veja se tem como passar. Porque, meu amigo, é em cruzamentos que não tem semáforo. Cada um acha que está no direito de passar sem reduzir. Quando coincidir dois... Já sabe o resultado, né? Acidente. E mesmo você tendo todos esses cuidados, o acidente ainda acontece. Porém, você pode diminuir as chances. Quanto mais diminuir a chance de acidente, melhor. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E nem precisei frear. Não sei se esse cara deixou passar. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Vamos lá. Esse trecho aqui tem um índice altíssimo de acidentes. Então vamos mais tranquilo aqui. Olha o semáforo. Eu não consigo ver que cor é o semáforo, carro do sol. Agora dá pra ver a luz lateral. A luz de cima não dá pra ver. 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 Estamos chegando ao fim do nosso passeio com 52% de bateria. Acredito que a Vultos fez alguns testes lá na bateria de carga, então não olhei direitinho quantos porcento chegou lá. Mas se pegou alguma carga lá nos testes, fez negócio de 1% ou 2%, coisa pouca. Eles fazem um teste completo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E finalmente chegamos em casa. E aí? 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 E aí?